E gente, então aqui pro meu almoço eu vou fazer um purê, vou fazer um arroz também e uma carne moída. Eu já tirei a carne moída aqui pra descongelar desde cedo e tirei cebola que eu vou usar pra temperar. Vou usar outras coisas também pra temperar. Vou começar descascando essa batata e colocando pra cozinhar, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. colorar um pouco de comida um pouco de sal aí vou deixar refogar ó gente vou deixar refogar bem vou colocar os temperinhos já também aí quando tiver bem refogadinho já tiver um molhinho assim sabe aí eu adiciono a carne para ela também dar uma refogada junto e depois água e fruta para cozinhar vai ser uma carne bem simples eu não estou adicionando mais sazão na comida porque o leonardo está comendo junto a comida né também aí eu boto botando bem pouquinho tempero e bem pouco sal tá eu sei que não é para dar com sal para ele mas quando eu faço para gente comer junto aí eu colo gosto de adicionar um pouquinho de sal como é um prato como hoje né não dá para mim tirar preparar um pouquinho dele antes então é assim que eu vou fazer tá certo e aqui a batata tá quase quase boa desligada daqui a pouco para poder amassar eu faço porém bem simples gente não tem muito segredo não meu purê não não gosto de passar no liquidificador gosto de amassar no garfo tá bem simples vou adicionar aqui os temperinhos ó adicionei um pouquinho de cada um aqui agora eu vou misturar e vou deixar refogar um pouco daqui a pouco adiciona a carne tá muito gostoso uma mão só gravando e outra mexendo fica um pouco difícil mas dá para vocês entenderem né tem segredo não tira essa tampa aqui tira que é por causa de borrar esse arroz aqui gente ó já deu uma refogada boa aqui ó ficou esse molho maravilhoso com esse molho aqui maravilhoso olha que molho bonito ó que lindo que delícia de molho agora eu vou adicionar a carne coloquei a carne moída agora eu vou mexer essa carne aqui para ela pegar bem o sabor desse molho vou adicionar um pouquinho de água e vou deixar cozinhar gente eu tô gravando com a mão mexendo com a outra se tremer um pouco vocês releva aí eu não tô conseguindo colocar o tripé aqui para gravar porque o leonardo fica puxando o tripé direto e cai meu celular no chão e da outra vez meu celular quebrou bem dessa forma e o meu outro tripé que é de colocar em cima de bancada quebrou então tá meio ruim para mim gravar cozinhando agora só quando ele tá dormindo aproveito para gravar quando ele tá dormindo mas aí quando eu tava gravando ele acordou né tá aqui no meu pé eu fico tirando ele de perto do fogão o tempo inteiro quando eu tô cozinhando que ele quer estar em cima sabe vendo né enfim olha só como ficou legal esse molho aqui gente com essa carne ó agora eu vou adicionar um pouquinho de água vou deixar ela primeiro dar uma refogada né pois eu vou adicionar um pouquinho de água e coloco para cozinhar aí enquanto ela tá cozinhando eu já vou fazer o purê que a batata já tá cozida já escorri as batatas agora eu vou colocar um pouco aqui nesse prato vou amassando e vou adicionando nessa própria panela que eu cozinhei gente é para não tá sujando tanta louça assim então eu gosto de amassar no garfo eu não gosto de passar no liquidificador eu prefiro a textura do purê ele amassado assim no garfo no garfo ou naquele espremedor de batata né como eu não tenho aí eu vou amassar com garfo tá ele no liquidificador fica muito líquido eu não gosto muito eu prefiro assim aí eu vou amassando aqui voltando na panela eu vou adicionar até amassar toda eu vou adicionar um pouco de leite um pouco de manteiga um pouco de creme de leite tá bem gostoso ou talvez só um pouco de leite porque como Leonardo vai comer tá dando creme de um pouco de leite para ele não sei se pode fazer mal para ele não sei agora eu vou adicionar aqui nessa panela e vou fazer isso com a loja também ó gente terminei de amassar o restante agora eu vou adicionar aqui na panela e agora eu vou colocar um pouco de leite não vou adicionar creme de leite eu ia adicionar mas não sei né é melhor não quando creme de leite tá mais gostoso né mas não vai comer esse esse por exemplo esse escondinho de batata que eu creio em nome de Jesus ele vai almoçar a mesma comida que eu aí deixa eu pegar o leite aqui eu coloco meu leite ele deu uma latinha dessa aqui de leonar deixa eu diluir fazer um pouquinho de leite para adicionar no purê ó gente dilui aqui o leite vou adicionar aqui no meu purê e um pouco de manteiga como a minha batata tá quente gente eu nem vou colocar no fogo mais com um pouco de manteiga nem vou colocar mais no fogo porque eu acho que não vai ser necessário vou só misturar aqui mesmo até dissolver tudo aqui e depois a gente vai montar e ainda vai para o forno isso aqui né então não precisa mais batata já tá cozida não precisa mais levar para o fogo o purê ó só misturar bem aqui batata ó gente tá vendo não precisa nem levar para o fogo novamente para cozinhar porque aqui já tá tudo cozinhado né e ainda vai para o forno olha como ficou bonito o purê é um ponto bem gostoso ó bem cremoso do jeito que eu gosto eu gosto assim cremoso eu gosto da textura de purê assim ó não gosto daquele liquidificador não eu prefiro assim aí a carne ó deixa eu li coentro um pouco mais de água deixei cozinhar esperando ela secar carmoída também deixando ficar pronta ó tá vendo como tá bonita essa carmoída espero ela secar um pouquinho porque é bom ela um pouco mais sequinha né para o escondidinho e o arroz aqui também tá quase no ponto gente purê pronto olha que delicinha de purê carne pronta deixei sequinha como eu falei vocês que eu deixaria né ó para poder fazer e o arroz também já tá pronto agora vamos montar eu vou montar nesse prato aqui que eu tenho gente Samarinex aqui ela pode ir ao forno tá aí daí como ela pode ir ao forno eu vou montar nela primeiro eu vou colocar a carne eu vou colocar toda a carne aqui eita gente acho que Samarinex vai ser pequeno quase com só com a carne já deu quase todo o espaço aqui espero que dê agora vamos pro purê eu vou colocar uma colherada e vou tentar espalhar aqui eu acho que não vai dar certo ai meu Deus deixa eu ver como eu faço peraí porque a carne ainda ficou mais com molho do que eu gostaria que ficasse ó deixa eu ir colocando assim entrou gente tá entrando dentro da carne o purê e não é para acontecer isso é para ficar por cima né é para ficar ainda mais sequinha eu acho e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, minha gente, nosso almocinho de domingo, coloquei ali o lugarzinho de leozinho que ele vai comer na mesa com a mamãe, no copinho dele já tem água. Eu vou tomar suco de uva, arrozinho, fiz essa saladinha aqui pra mim e pra ele, mas eu acho que ele só vai comer o tomate e olha lá, né? Azeitona ele não vai comer, é pra mim. E o nosso escondidinho ficou uma delícia. Agora vamos orar e vamos comer. Vou colocar lá na cadeira dele e vamos comer. Gente, tá um pouco escuro aí porque tá contra a luz. Eu vou colocar a luzinha. Segura aqui, filho. Na cadeirinha. Vamos ver se ele vai querer ficar pra almoçar. Porque ele tá um pouco mais no colo pra ele do que na cadeira. Ele tem gostado um pouco de estar nessa cadeira. Vamos comer. Almoçar gostoso. Almoçar gostoso. Almoçar gostoso. Almoçar gostoso. Meu Deus, porque prende ele. Ele não gosta de nada que prende ele. Ele gosta de estar olhando. Ó, já pode se arretar quando boto a bandeja. Ó. E já tô brabo quando boto essa bandeja. Ixi, que eu fico é brabo quando boto esse negócio. Eu não gosto ficar nessa cadeira, não. Vamos comer? Vamos orar primeiro pra Jesus? Bora. Vamos orar pra agradecer a Jesus. Mãozinha. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar por esse dia. Te agradecer por esse alimento, por essa mesa farta, pela vida da mamãe, pela vida do papai, pela vida da vovó, da titia, das famílias. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Amém. Vamos almoçar. Mamãe. Mamãe. Não é? Vamos. Vamos. Mamãe vai virar o leleu. Vai botar o dele. Lala vai comer bonitinho, mãe. Bota bem pouquinho, gente. Por que ele não quiser? Toma, só colher. E eu deixei ele um pouquinho afastado, que vocês vêm lhe dar na mão aqui na mesa e derruba tudo que tá na mesa. Então eu vou trazer minha cadeira pra cá, pertinho dele. Vamos ver se por esse tá gostoso. A expectativa está aqui, viu? Acho que até pra cortar vai ser ruim. Ah, foi não. Que benção. Hum, olha isso. Vou pegar o pratinho de Lala, botar aqui perto. Para colocar para o meu filho, que ele merece. Hum, olha o queijinho puxando. Eita glória. Vamos lá, gente. Vou deixar esfriar. Eu vou dando ele, acho que eu não vou dar pra ele comer sozinho. Eu que vou dando ele de pouquinho, até porque tá quente. Olha que delicinha. Agora eu vou fazer meu pratinho. Vou colocar um tomatinho desse pra ele. Gente, não tá temperado esse tomate. Não temperei, não tem sal nem nada. Tá sem sal. Esse é o pratinho do meu bebê. Mãe, tu vai comer tudo, mãe? Tu vai? Tem uma criança aqui que gostou, viu, gente? Já comeu um pouquinho, ó. Já comeu um pouquinho. Né, mãe? Que gostoso, né, meu amor? Toma uma aguinha, vai. Tu sabe sozinho? Aqui, filho, ó. Pega, com a mãozinha. Sabe não, minha gente. Ele não sabe ainda não. Ele tá aprendendo. Nessa ele não sabe não. Não, na outra ele sabe. Que gostoso. Come, tanto matinho. Come. Toma. Que gostoso. Gente, ele tem um hábito de quando dá alguma coisa de comida, você pega a comida, bota na boca dele, ele abre a boca, pega bem pouquinho e vira o rosto. E come. Assim, assim ele vai comendo. Mas ele sempre faz isso, ó, com o tomate, ó. Bem na pontinha do dentinho, ó. Aqui, mãe. Deixa ele comendo, que eu vou comendo também junto com ele. Aí coloquei o meu aqui agora. Que delícia, gente. Ai, que delícia. Coloquei bastante gelo no meu suco de uva. Olha só esse escondidinho, meu povo. Que perdição. Que perdição. Ó. Olha só isso. Benção. Agora vamos comer, eu vou comendo, vou dando a ele. Vou botar alguma coisa aqui pra assistir. Ele tava assistindo o desenho faz um tempão. Então agora eu vou almoçar, não gosto de assistir desenho. Agora eu vou botar alguma coisa que eu gosto aqui pra assistir. É bom que não distrai ele na hora da... Ó, ó. Quero pegar sozinho. Toma, toma. Olha. Ó. Isso. Sim. Isso. Vamos comer gostoso, né? Vou botar alguma coisa aqui. Algum filme, alguma sériezinha, alguma coisa. Qualquer besteira. Pra assistir enquanto a gente come. Depois eu vou descansar um pouquinho, gente. Que eu já acordei. Acordei cedo. Fui tanta coisa já hoje. Esse vídeo aqui que eu gosto desse canal. Francieli Nogueira. Enquanto eu almoço com o meu filho. Que benção de Deus. Quanto tempo... Quanto eu sonhei com esse momento. Né? Esperei por esse momento. Cozinhar para o meu filho. Não, mamãe. Não pode. Que machuca a mão. Bebê. Toma. Ó. Hum. Gostoso. Ficar um pouco no chão. Metade na boca. Metade no corpo. Não é assim mesmo. O importante é comer. Mamãe. Parabéns. Tá comendo. Mamãe. 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 Amãe. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bebê Vamos tomar aquele banho gostoso no veiro Bora Hum Gente, como ficou a cadeira Ficou bem pouquinho comida na verdade A base tá aqui Eu tirei ele assim que ele terminou de comer Graças a Deus ele comeu tudo Só ficou mesmo A tomate Porque ele não quis a tomate Comeu metade na verdade da tomate Eu gente, comi muito Olha só a quantidade que ficou Ficou bastante, mais da metade Mas tipo Eu comi valendo Eu comi uns três pedaços Não vou mentir Comi uns três pedaços aqui desse negócio Porque ficou muito gostoso Olha só Que delícia Gente, isso ficou muito bom Meu filho comeu tão bem Fiquei tão feliz Comi o tomate, toda azeitona Olha o arroz Tomei um copão de suco Bem com bastante gelo É tão bom quando a gente se alimenta bem assim Agora eu tô com o cabelo tão bagunçado Eu vou ver se eu criei coragem lá pras quatro horas Pra dar uma chapinha Pra ir pro culto mais tarde E ir tão feio assim Tô desorganizado Aí agora eu vou tirar tudo aqui da mesa Eu vou limpar a cadeira de alimentação do Leonardo Eu vou guardar E a gente Vou dar um banhozinho negro Vou tomar um banhozinho junto com ele Pra gente ficar refescadinho, sabe? Aí agora Deixa eu ver que hora é 1h24 Até duas horas eu faço isso aí Que eu falei a vocês Aí duas horas eu vou deitar aqui E trazer o paixão Mas não vou não Vou botar o lençol Vou botar o travesseiro Vou colocar alguma coisa na TV Vou ficar assistindo Enquanto o Leonardo fica brincando Porque ele só para pra assistir quando é desenho Ele gosta de deitar Ele gosta de ficar assistindo junto comigo Mas eu não vou botar desenho não Porque ele assistiu bastante na parte da manhã Pra mim poder limpar a casa Aí eu não vou botar de novo não Coloquei naquele momento que ele estava comendo Porque ele interte um pouquinho Ele come melhor Às vezes quando ele vai comer Eu faço isso Coloco desenho Ele fica assistindo Ele aceita a melhor comida Ele come melhor Mas depois que acaba esse momento Aí eu já teiro logo Que é pra ele não ficar o dia inteiro em tela E eu coloco só alguns momentos no dia Quando eu preciso fazer algo Eu tenho que passar o pano na casa Eu coloco ele sentadinho Eu boto um desenho Coisas assim, sabe? Eu deixo ele o dia inteiro na TV não Ele fica assim, ó O dia todo dia Brinca de um lado Corre pra outro Vai pro quarto Bagunçando o quarto Bagunçando a cozinha Bagunçando terraça Lava o carrinho pra um lado Lava o carrinho pra outro Ele fica assim, gente Todos os dias o dia inteiro Brinca com a almofada Que eu deixo no chão E assim vai Eu deixo ele assim o dia todo Abro tudo Deixo ele à vontade Tiro tudo que é de perigo de perto Quando ele vai pro lado do fogão Ou da geladeira Eu vou Pego ele E deixo ele à vontade O dia inteiro Enfim, gente Meu Deus Eu comi e já fiquei Eita pesada Com preguiça É muito bom a gente comer, né, gente Não tem nada melhor que comer, não Agora eu vou recolher tudo isso aqui O arroz tá quente Ai, meu Deus Tá mega quente A panela vai ter no meu dedo Eu vou deixar aqui Não vou guardar nada No potre e na geladeira, não Porque à noite eu vou jantar E se eu não me der coragem De fazer mais nada Eu vou jantar a mesma coisa Que eu comi agora no almoço Vou jantar a mesma coisa Porque tem bastante arroz Bastante purê Dá pra mim jantada Pra almoçar amanhã E se brincar Dá pra comer outro dia Porque tem bastante Bastante mesmo Ó Agora o Leonardo Não come mais isso hoje À noite ele agora A ceia dele é uma madeira À noite eu não dou isso aqui Pra ele mais não É isso Deixa eu recolher tudo Vou tomar um banho com ele Daqui a pouco Em algum momento Eu volto com vocês Eu vou botar meu celular Pra carregar Vou botar meu celular Descarregado Aí eu preciso Que ele esteja carregado Tá bom? Mais tarde Cadê o meu meninão? Cadê ele? Ai meu Deus Eu tô com raiva Da minha mãe Tias Porque ela me acordou Eu tava num soninho Tão gostoso Acordei chorando Acordei barba Porque eu queria a Nini Oxi Ela me acordou Pra lavar o Pagueja Eu queria a Nini Olha como é que bonitinho Olha A mãe tá deixando Meu cabelo Carciado Agora Que ele não quer Mais ficar lisinho Eu só pentei os lados Gente agora Deixa em cima Carciado Coloquei essa blusinha Nele Pra ele mais arrumadinho Sandalinha E esse short Né mãe? Aí coloquei esse vestido aqui Em mim Colocar um chinelo ali fora Nem armei o cabelo Prendi um rabo de cavalo Olha lá no espelho Prendi um rabo de cavalo assim Porque Não tava sujo não Meu cabelo não Mas fiquei sem coragem Gente Sem coragem De dar chapinha Depois que o Leonardo almoçou Joguei o lençol ali na sala O tapete O tapete não O lençol e o travesseiro Não foi a minha vida E a gente ficou brincando Brinquei muito com ele A gente assistiu muito Assisti o desenho Assisti o filme Assisti o série Brincou 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 Lanchou Comeu bastante melancia Ele agora à tarde Aí quando foi 4h40 Ele pediu pra dormir Aí dormiu agora Até 6h40 Porque eu acordei ele não 6h45 Aí agora às 7h Arrumei ele E a gente vai pra igreja Eu vou gravar um pouquinho pra vocês Enquanto chegar o final desse vídeo Tô tentando fazer vídeos mais curto agora Pra ser mais prático na hora de editar E pra dar pra também As pessoas assistirem até o final Eu tava conversando com vocês Hoje lá no Instagram Que eu ando bem desanimada Em relação aqui ao YouTube Porque assim gente Eu agora com o bebê pequeno Eu não consigo mais Estar gravando aqueles conteúdos Diferenciados Que eu gravava antes E também requer muito financeiro Pra gente estar gravando vídeo diferente A gente gasta muito A gente tem que comprar as coisas Se for receita Tem que comprar os ingredientes Se for vídeo de comprinhas Tem que ter dinheiro pra comprar comprinhas Pra poder gravar o vídeo Ou seja pra casa Ou seja pro bebê Ou seja pra mim Ou seja por lá O que for esse tipo de vídeo Vídeo de jantar romântico Tem que comprar as coisas Pra fazer o jantar Então assim Todos os vídeos tem investimento E eu não tô tendo condições De estar investindo Em gravar vídeo assim Vocês sabem que vem Um culto de ação de Graça Leonardo Então eu tô economizando pra isso A festa dele de um ano Eu tô economizando também Fazendo o que eu posso Não tô trabalhando muito Então eu tenho gravado assim Minha rotina Meu dia a dia As coisas As coisas que acontecem na minha vida Mas eu tenho notado Que a visualização tá muito baixa E tá sendo bem desanimador Sendo bem sincera com vocês Bem desanimador mesmo Pra mim gravar vídeo E postar Porque tá muito baixa De visualização Eu tava conversando com vocês Lá no meu Instagram Hoje sobre isso Que eu tô bem desanimada Ô mamãe Tu tá querendo Ajeitei leozinho aqui É Eu tô bem desanimada Sabe Sendo bem sincera com vocês Essa semana Semana passada Eu acho que eu só gravei Dois vídeos Onde eu gravava Sete e oito vídeos Nove vídeos por semana Essa semana também Passou a semana todinha Eu acho que eu só gravei Dois vídeos Com esse que eu tô gravando hoje Três vídeos Tipo assim Eu gravava vídeo gente Todo dia E tinha dia que eu gravava Dois, três vídeos Então assim Meio que não é falta de conteúdo É E também ao mesmo tempo É né Porque eu não tô conseguindo Estar investindo tanto Pra estar gravando Conteúdo diferenciado Os conteúdos que eu tô postando Eu não sei As pessoas não estão gostando A visualização tá pouca Então é bem desanimador Esse mês mesmo Eu nem consegui Bater minha meta no YouTube Pra poder receber alguma coisa Porque Não consegui atingir Os cem dólares Que é necessário A gente atingir Pra poder receber Eu não consegui atingir Porque eu tô postando Bastante vídeo E a visualização tá sendo pouca Mesmo me esforçando Sabe Pra dar o meu melhor Então Eu tava até pensando novamente De dar um pause do YouTube Eu não consigo parar Totalmente de vez Porque financeiramente falando Eu preciso daqui Né Vocês sabem que eu trabalho Com cabelo Mas não tenho trabalhado Tanto quanto eu gostaria Então eu preciso também O YouTube Pra mim também é uma forma De trabalho Não é um meio Que me traz renda Né E eu confesso pra vocês Que se não fosse por isso Também né O maior fato Né Eu acho que eu já teria parado Com esse canal Porque Desanima Desanima Porque é muito cansativo A gente com o bebê pequeno Gravar Editar Requer horas Editando Requer horas Gravando A gente tem que pensar No vídeo Tem que pensar Em capo Tem que pensar Em título Tem que pensar Em tanta coisa E quando a gente posta Não tem visualização Sabe É muito chato Mas Enfim né Deus proverá Vocês estavam me dando Até umas palavras de apoio Eu tava vendo No meu Instagram Agora de tarde Eu falei sobre isso Hoje de manhã No Instagram Hoje é domingo Eu tô gravando pra vocês Domingo dia 15 De outubro E vocês estavam falando Comigo agora de tarde Né Mas desanima não Porque Isso é benção de Deus Muitas de nós gostam de você De Leonardo A gente quer sempre Tá acompanhando vocês É Você sempre tá A palavra de Deus Isso edifica muito Minha vida Me ajuda muito Estar mais perto de Jesus Estar mais perto de Deus O seu canal A sua vida A sua busca por Deus A sua busca na obra Então isso assim Me anima Sabe gente Se não fosse Jesus Eu acho que eu nem estaria Mas aqui nesse canal Faz muito tempo Então é isso Né Deixa eu ir pra agora Adorar a Deus Olha pra esse bebê Ele tá olhando pra barra Do meu vestido balançando E é isso Porque já deve ser umas 7h10 E vou chegar muito atrasada Se eu ficar falando mais Então quando eu chegar na igreja Eu gravo um pouco E quando eu chegar Eu finalizo esse vídeo Tá bom Espero que vocês compreendam Entendam Não critiquem Porque só quem sabe Só quem grava Quem faz É quem sabe de fato Gente É quem entende de fato Quer vir na mão Sim A base tá indo embora Tá destruído Não volto mais Eu quero ser Hoje a gente Saiu prenda na mão Jé Sabe por quê? Porque eles cavaram Meu irmão Eles fizeram a base Na areia Não tem sustentação não Tem que O cristão Tem que cavar O incesto E tem que chegar Lá na rocha Tem que estar firmado Na rocha Porque se tiver firmado Na rocha Os vendas vão Vem A tempestade vem A língua do falador Vem O falador O fofoteiro Vai falar Mas você não pode Se desviar Porque isso tá firmado Na rocha Mas se você tiver Feito a sua casa Na areia Você Não suporta nada Pergunta Pergunta A sua base Tá firmada Na rocha Pergunta pra ele Tá Tá firmado Pergunta Pergunta Como é que está Com a base Tá firmado Na rocha Pergunta Quando se fala A palavra Eu não quero Perguntar Eu não sei Nem ver Como é que está Minha base Que está firmada Na rocha Tá na areia Eu vou perguntar Meu não Mas a Bíblia Tá dizendo aqui No capítulo 7 São Mató Que fala de dois Alicestes Um que está firmado Ele trouxe a preocupação De cavalo E chegou na rocha E o cimento E o cimento Foi muito bom Não gosto De falar Nessa palavra O cimento Foi forte Para segurar O licença Para segurar Uma base O cimento Tem que ser forte Não é com o cimento Não é com o cimento Pronto Pronto A igreja Que vai morar No céu Tem que estar firmada Sua casa Na rocha Porque vem O vidro A vó Tem tempestade Vem o que vier Vai estar firmada Na rocha Nada vai te abalar Glória Aí a gente observa Muitas vezes A cara do pastor Feminino Até feia Eu não vou Com a cara do pastor Feminino Que ele tem a cara feia Eu não vou Com a cara dele Não Eu não passei Por ali Eu fui Mortado Mas ele me fez Assim Vou fazer o que? Se tu não vai Com o meu bico É problema teu Eu vou com o bico Tudo E vou chegar no céu Assim Aleluia Mas tem outro Que não vai Com a cara do outro Como é que o cristão Que vai morar no céu E diz Eu não vou Com a tua cara Não Você é enxerida Você é morto Como é que vai chegar no céu Vai chegar na porta Mas lá ele vai dizer É batalha Você não vem Com o bico dentro É problema teu Tu não posso Com a cara dela É problema teu Lá tu não entra não Porque lá só entra santo Lá só entra separado A noiva tem que estar pronta É isso que eu digo Sempre a igreja A igreja que vai morar no céu Tem que estar pronta E tem que ser separada Porque lá não entra aqui Você pode fazer tudo Aqui você pode fazer tudo Mas o problema não é aqui não O problema é quando você chegar lá Que lá não entra de todo jeito não Sabe por quê? Porque a porta é estreitinha Aleluia A porta é estreita Não entra de todo jeito não Glória Ninguém pode escapar Ninguém pode fugir não Você pode fugir do pastor Você pode se esconder Nem mais de Deus Você vai cair Você vai cair Como você sabe o problema Será que está maior do que ele Aquele homem Aquele homem Queria se aproximar De Jesus Não podia de jeito nenhum Aquele homem que estava doente A fazer alguns tempos Ele teve 38 anos Aleluia Aleluia que estava enfermo Está bem com a enfermidade Seja 10 anos 5 anos Não sei Mas aquele homem Sofria 38 anos Mas ele queria ser a força Em mais de Jesus Ele não queria Cadê o bizarinho? Cadê o bizarinho? Cadê o bizarinho? Cadê o bizarinho, mãe? Cadê o bizarinho? Tu chegou da igreja? Foi, mamô? Tu chegou da igreja? Foi, Dulissa Gente, essa delicinha Fica mais quieto na igreja não, viu? Eita, está uma luta É lutando no braço Para descer Para ficar no chão Não quer ficar mais com os irmãos Jesus que me ajuda Com ele Fica Depois vai para mim Depois vai para um lado Vai para a outra Aí briga, briga, briga Para ir para o chão É uma agonia Hoje ela segurou o olho um pouquinho Para eu gravar um pouco Da palavra para vocês Mas, Leona, está bem difícil Viu, minha gente? Vocês perguntavam para mim Mas como é com Eu Estou com o Leonardo Acho que quase não sai Mas como é Estou com o Leonardo na igreja Ele fica tão quietinho Fica tão direitinho Ele ficava, de fato, gente Agora ele não fica mais não Ele fica assim Quando ele está aqui Pronto Sai o que ele está fazendo Ele fica fazendo na igreja Mais alto ainda O que é isso mesmo? É, mãe É, minha vida Meu príncipe De mamãe Ixi, que príncipe abusado Ai, meu Deus Ia caindo Que príncipe abusado Meu Deus Como é que pode Um príncipe abusado desse Tempo todo De mexer no meu vestido Nesses botão Ele ama, gente Essas coisas de botão Botão Buraco Para estar botando o dedo Chave Coisas pequenininhas Para estar cutucando É coisa de medo Enfim, gente Ele fica quieto Mas não, viu Não fica não Mas Isso é só evolução Porque ele está crescendo Porque a gente quer explorar Só tenho pedido a Deus Eu tenho orado Pedido a Deus Paciência agora Com ele Bastante paciência Bastante Porque agora é a fase Que ele pode querer Dar uma dorzinha de cabeça Porque não fica do jeito Que a gente quer que fique Ele pequenininho Recém-nascente Fica lá bonitinho Do jeito que a gente quer que fique Quando está crescendo, não Ele quer ficar do jeito dele A gente quer de um jeito Ele quer de outro Aí a gente tem que pedir Paciência ao nosso Deus Mas Deus nos dá Eu tenho dito muito a Deus Assim, quando eu oro Deus me dê paciência Como mãe Para cuidar do meu filho Para educar meu filho E quando ele fazer Um ano De um ano para o diante É que vai chegar Nas fases mais desafiadoras Eu vou ter que ter Muita paciência Para não estar com ignorância Com meu filho Para não tratar mal Para não perder a paciência Para não falar com o ignorante Nem nada do tipo, gente Com ele, né A gente tem que ter paciência Por mais que entender Que a gente está cansada Está exausta Está sem paciência A gente tem que ter Ó Ó Não tem no sofá Ó É isso, meu povo Vou finalizar esse vídeo por aqui Tá bom? Espero que vocês tenham entendido Tudo que eu conversei A respeito do canal É... Estou orando muito a Deus Para não me deixar parar Mas confesso para vocês Que a vontade de parar É grande É grande, 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 grande mesmo A vontade de passar um período Sem gravar Fica um tempo, sabe Sem gravar Sem gravar Mas não posso Né? Tem muitas pessoas aqui Que... Para honrar a glória do Senhor Jesus Esse canal tem alcançado, né? Tem alcançado pessoas Tem alcançado famílias Eu preciso também Que é o meu trabalho Então orem por mim Mandem energias positivas para mim Mandem sugestão de vídeo aqui também Porque eu posso, né? No meio de uma sugestão ou outra De vocês Eu posso pegar um vídeo aqui Diferente, gravar Outro ali, diferente, gravar E assim vai, né? Espero que vocês me compreendam Chega uma fase da vida Que a gente está tão cansada, gente Eu estou passando uma fase Do momento da minha vida agora Não é agora, não Está desde muito tempo Só que eu não sou muito Está demonstrando minha dificuldade Eu nem gosto Estar falando das minhas dificuldades Nem gosto Estar mostrando muito Minhas dificuldades Só essas simples Que vocês veem, né? Que minha luta diária Vocês já sabem qual é Minha dificuldade, né? Minha casa Graças a Deus Não faz um mil Então essas dificuldades Do dia a dia Assim, não estou falando De dificuldades maiores Eu não sou muito Está falando Está expondo, não Mas eu estou passando Por muita coisa Muita coisa mesmo É coisa que se levanta De tudo, qualquer lado Mas a palavra do Senhor Diz que aqui A árvore que dá Um bom fruto O fruto é apedrejado, né? A gente passa Numa mangueira Num pé de manga As mangas Estão tudo lá Madurinha Amarelinha Outras mangas É vermelhinha A gente olha Aquela mangueira Cheia de manga Gostosa, maravilhosa A gente dá na pedra mesmo Que é para derrubar A manga e comer, né? O fruto, né? Não, tem sido assim comigo Literalmente É levanta de um lado É pedrada do outro É fala de um lado É fala para o outro É problema aqui É financeiro ali Mas não é o Deus Que está comigo Então eu não gosto De estar falando muito, não Mas orem por mim, tá? Que eu oro por vocês E é isso Um beijo Espero que vocês tenham gostado Do nosso domingo Desse almoço delicioso E daqui a pouco Eu vou jantar Aquela delícia de novo Leozinho, não Optei ele para dormir Tomar mamadeira dele Na igreja E eu vou jantar E descansar E amanhã Mais uma semana Que se inicia Né, vida? Tá mandando um peço Hum, que beijo gostoso Dá, dá outro beijo Desse gostoso Dá Dá logo Dá logo Seu cheirinho gostoso Logo Ai, meu Deus Que durecinha É Minha dureça Hum, que dureça De neném Mamãe Dá tanto cheiro De ateira Nesse neném Ai gente Eu cheiro tanto esse menino Cheiro mesmo Tô nem aí Eu cheiro pra tudo Com calado Cheiro mal Cheiro braço Cheiro oi Cheiro nariz Cheiro coxa Cheiro bumbum Cheiro tudo Tudo que dele Eu cheiro Tudo Mamãe cheira mesmo Que vai ficar um mocinho E depois vai querer Que mamãe entre Nem no quarto Não, mamãe O quarto estou Privacidade Quando tiver mocinho Então aproveito Pra cheirar mesmo Enquanto tá na minha Na minha autoridade ainda Tu tá mandando um beijo É, mãe? Ai, que beijo Tão lindo Manda outro beijo Desse Dá sono Tá com sono Ele, gente Tá grande O calor tão grande Que eu vou tomar banho De novo com ele Eu tomei já Três banhos com ele Hoje Um de manhã Não, de manhã Eu não tomei Ele tomou Aí de meio De a gente tomou Junto Pai pra igreja A gente tomou Outro E agora eu vou tomar Outro Que tá o calor Demais Enfim Cristo Jesus te abençoe Perdoem qualquer coisa Pode até ter falado Alguma bobagem aí Quando eu for editar o vídeo Eu vou ver se eu falei besteira Porque às vezes Depois que passam os dias Que eu gravei o vídeo Que eu vou editar Eu tô com a cabeça mais no lugar E quando eu falo besteira Eu corto Às vezes eu falo demais Falo demais Mas eu não entendi Então eu passo o zipe Zipe O creme que quer Benção Olha Cara no pó Faço no pó E zipe na boca Mas eu falo demais Enfim, gente Jesus te abençoe Tchau Até o próximo vídeo